Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Biomutant E neste episódio vamos começar exatamente por continuar o vídeo de ontem Nós queríamos explorar aqui esta zona aqui só porque sim, já fica E depois vamos fazer aqui a Netra Fortress No episódio passado fizemos aqui os outposts com bastante facilidade como sempre Mas agora vamos então continuar aqui esta secçãozinha só para concluir um bocadinho do mapa Já sabem como é que eu sou Ok, vamos ver onde é que está o suit Isto não é a melhor cena porque não me vou lembrar Que isto é uma cena de Radioactive Depois não tem a indicação e onde é que está o suit Olha, até está aqui mesmo perto onde a gente vai explorar nos próximos episódios Vamos fazer aqui os fronk salvados Também temos ali uma cena para fazer no Return to Out of Date Se calhar vamos só falar com ele no interesse Vamos fazer isto agora Mas é bom saber que já está ali o suit E estão ali pessoas, será que têm quests? Costumam ter às vezes Não Onde está aqui? Atenção de tudo Bem, vamos ver o que é que tem aqui este edificiozinho Vamos completar os seus objetivos Só tem um super-blood Oh, vou ter de matar mais um flat A saga continua Isto não é super-blood Olha, nem posso usar loot enquanto estou a lutar com eles Olha, mas já me afastei o suficiente Por momentos Ok, vou ter de os matar infelizmente Eu estou com medo de extinguir os flat Até tenho alguma pena deles A este ponto Lá vem ele Também o acho fofinho Não vou mentir Gostava de ter um Se calhar é um bocadinho mais pequeno Dá lá mais jeito Olá O que foi isso? Ok Onde está a super bloot? Provavelmente... Upstairs How does one go upstairs? Which I'll figure out em um momento Aqui vamos E é um pau de shit Já estou a ver ali as escadinhas para o próximo nível Oh my god Isso foi um pouco... Mates E aqui? Não é aqui que tenho um super bloot Fiz isto tudo para nada Armei-me esperto para nada Parece que sim Também tinha de começar aqui com uma cena logo de procura intensa Hum... Será que é preciso usar o clobar nisto? Hello Found it? I'm so smart Wow... Such... Such goodness Já não dou upgrade aos meus items de Java E sinceramente já perdi A vontade de o fazer Porque... Também não temos essa necessidade Com bem... Não tem muito desafio No que toca... No que toca... Ao combate Bem... Eu acho que estou aí no sítio correto Sim... Queria vir aqui exatamente E onde é isso? E onde é isso? Ah... É uma... Radioactive... ZOOM Ok... Tem aqui... Um... Signpost... Ótimo Já valeu a pena então esta exploração Agora... Tem um... Outfitter... E um... Upgrade... 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 Vamos ver... Ok... Vamos subir... Para... Ativar... Slash... Completar... Aqui esta cena do workbench That's useless... Well... For now... E... Falar com o broker Goodbye... Oi... Sorry about... That one... Olha o que é que tem aqui em cima... It's a train... Useless... Trash... Hello... Se parecia super... Mas era a forklift que era laranja e não... E não... Um brilhozinho de itens raros... Olha... Mas isto sim... Wow... A rifle... Saw blades... I... I don't like saw blades... Ok... Vamos... Para... Aqui... Track quests... E... Can I... Fast travel... Anywhere... Close... I... Don't think so... It doesn't look like it... I... 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 Bionucleus 4G... Toxonogos nunca deve ter construído essas para começar... Ok... Sorry... Por aqui, acho que vai lá dar. Hello, this is something. Oh, it's a fucking totem. E está ali uma cena de psi points. It's a flerky flat. It's a new species. They evolved. Oh shit. E por aqui também não vai dar. Great. Hello again. Bye. Leave me alone. This is a roundabout way. Wasting some time. Oh. Então estou numa cidade... Bem, pois. Estou numa cidade que nunca explorei por alguma razão. Porque estou a ir para o lado errado. Bem, já agora... Não vi o que é que tinha. Acho que provavelmente era só tipo brokers. Hello. Ok. I stole a tortoise. E booyah. I'm off. So, resource totem. A superglute. Se é só uma, deve estar escondida. Em algum sitio em específico. Talk to you later. And here's the balloon. Será que já dá para fazer aqui alguma coisa? Modify material. Não. É preciso... Estupidez. Vamos ver aqui neste já agora. Aqui no nosso torso. Modify. É isto, não é? É. Olha, podemos dar a aumentar a quality. Yes, upgrade. Wow. We did something with that. Look at this. Look at us. Doing stuff and shit. That's the resource totem. And my jute kind of scared me. E agora, podemos encontrar a superglute. Onde é que estará? Uh, a signpost. And another resource totem. So, there's two. Let's see. It's e-waste. Electronic waste. That makes sense. So, não foi só agora, mas demorei a perceber o que é que era. E foi através da imagem, porque neste jogo eu não presto muito a atenção. Hello. Não presto muita atenção ao nome das coisas. Por alguma razão, isso acontece. Eles querem to even things, mas o Lotus Capitão é too mighty. Um, what happened to your child, I guess? Um, what happened to your child, I guess? You should be able to find the Lotus Capitão, always around the other Lotus. Wants you to take down that Lotus Capitão. Forever time. Figures only you have the power to hold that Capitão's noggin. I'll find justice for you. Content? 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 It's nearby. Kinda. Where is it? Oh, it's not nearby at all. Track Quest. E, então, isso não nos dá acesso à Super Blood como eu estava à espera. Where is it? Why am I always searching for Super Blood? Here it is. Probably? Not really. I don't think I'm gonna find it. Okay, fuck this. I'm out. Goodbye. Eu tenho que dar Fast Travel para aqui. Olha, tenho aqui uma coisa ao mesmo lado. Por que é que eu não dei Fast Travel para aqui? Por quê? Porque não dá para ver por causa do raio da caixinha. Let's go. Okay, let's go straight to it, please. Where is my boy? Rubber? No, I'm going straight for the objective. I'm tired of exploring right now, which is sad. E list. Se desce para disparar para os totems, eu... Caralho, estamos aqui prontos. Se desce para disparar em cima, para receber as cenas, eu até parava... Os totems, eu até parava para os apanhar. Mas sendo que tenho que sair até cá ou cinquenta vezes. E isso é um bocado mais chato. They've been waiting for you. Taking control of this fort will bring peace between your tribes. I'm ready. You better be. A tribe's fort is a bigger challenge than an outpost. I should hope. The plan is to fling you over the wall with a sling lobber. However, he wants you to secure a hard hat first should anything go wrong. How can I secure the hat? It's better you go and find one for yourself. It can't be too much trouble, though. It's one size fits all. Do I have... Do I need a specific... Thing? Secure the hat. Eu vou ter de ir ali abaixo e depois voltar para aqui. Oh, God. Why? Why is this a thing? Bem, esperam-nos mais um... Um loading screen, então. Para eu editar. Ok, não posso usar o teu autonomo enquanto esses carros estão vivos. Não será por muito tempo. Por isso. Este é meu amigo? Não, não é meu amigo. Mas também não era amigo deles. Oh. Hello. Flota. Vomita-te aí. Ah, no. They don't attack me. At all. Será que dá para lá fazer aqui uma coisa engraçada? Ok. Vamos só ver se guardou. Ele deu. Ok. Acho que não vai mudar nada, sinceramente. Acho que o jogo só está simplesmente mal feito. No que toca ao combate. Está demasiado simples. Mas pode ser que a gente tenha um desafio. Oh. E vai conseguir que a gente tenha um desafio. Oh, I fucked up. Só um desafio. 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 R2-D2 Is that you? That's an old message And here's the hard hat I guess Return to the Sifu And I didn't check with the waypoint I didn't piss on a fucking waypoint, you know why? Because I wanted to do the mission first And now, look at me Wasting yet more time And the game is still Fumbling a bit Mas eu acho Acho que é quando Renderizam Assim, quando tu andas muito rápido Basicamente E renderizam É tipo minecrafters game Como é assim tão grande Tá tipo cheio de plantas e de montanhas Fica assim um bocado choppy Só que a diferença entre isto e minecraft É que minecraft Para além de fazer isso com montanhas E árvores Faz com inimigos E dungeons E tudo mais E este também Mas Se repararem Vamos chegar aqui Eu tenho o draw distance Um bocado curto Hello E foi isso que Exatamente que aconteceu Estamos agora a chegar aqui À beira do army E Yeah Se calhar vou ter de pôr aqui Uma setting Mais abaixo Mas desta vez Agora que não é preciso Mas mesmo assim Vamos ter a certeza Já devia ter feito isto Realmente Foi um louco Mistake E aparentemente Já tinha interagido com isto Ok Então não percebo Hello You stayed here You're so cute It's time to set the rival tribe free Inflict as little damage as possible As you make your way through to their seafood Is it really freedom? Ah whatever You said that Save the tree of life To truly become free Wow Nice animation That was a better animation Five motherfuckers Let's see it Let's see what you got In hard I guess you don't attack me still Por isso Yeah Se não me atacam A dificuldade É É A mesma Prontos Então Agora temos a certeza Que isto é Realmente Mal jogado Mal jogado Mal feito Pelo jogo Mas não era para dar Inflict As Less You just need to create a spark To light a fire Não era para dar Less damage as possible Let's go for Fucking vitality No intellect Oh luck Luck is below Subpar Eu acho que estava por luck A partir de agora 3 upgrade points So we can go to general And Range weapons Wow That's a good upgrade Ok Let's continue To do damage It burns brighter than the light More motherfuckers What a thought Olá Atacou-me A minha estratégica É infalível Olha Outro atacou-me Hello Ah Tiraram-me mais vida Tiraram-me vida Foi bom Foi bom Curti Assim já vale a pena O jogo acabou de melhorar um bocadinho Se calhar já devia ter feito isto há mais tempo Não é mas Eu não estou Por acaso não Não costumo jogar Os jogos em Em hard Nem nunca sinto a necessidade De pôr a dificuldade mais alta Mas em alguns casos Realmente Faz a diferença Acho que não vale a pena abrir Ok Parece que vale Mas Nada disto é superbes Por isso nem sequer Não há luz Vem Então Não estou realmente interessado É É É É É É É É Random As Tipo eu acabei de soltar uma cena Como é que A battering bunker Chegou até aqui Tipo Até aqui Are you fucking kidding me game Is this Is These two steps Really need to be here If you're going to put A battering bunker In the fucking door Why Does This Motherfucking step And This Motherfucking step Fucking Exists Bro This Is Common sense Bro Oh My god This game Breaks All Is this Meant to be funny Maybe It's meant to be funny I don't know Holy shit Bet you just need to knock And it'll open up That's bonkers Tipo Olha o impacto Só deixa ir Tipo Nem empurra Bro Why's this game So lazy Jesus The Netra tribe Values liberty And is striving To protect Freedom They want to continue With each tribe Being responsible For their own And believe That uniting The tribes Is the only way You can survive Well I agree Why are you Fighting He was hoping It wouldn't end This way There's no reason To fight Instead of uniting It would be Fighting over nothing Agreed So I'm not Gonna fight again He thinks Being likable Isn't enough If fight is all You do He can't Stand by you He's realized A peaceful End to this Would be best He'll entrust The fort To you Well We're not Gonna find We're not Gonna fight A Sifu Yet Kill them Kill them With fire Choose their fate But not free From the consequences Of your choice He'll leave it up to you To decide the fate Of the rival Sifu But suggests You be merciful Let them join us All the course Gonna hide Eh 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 I think it's a good gesture To offer support to others When you can see That they need it And with that You're spinning Your own fate Good or bad Never To be undone Side by side They'll stand Until order And stability Is reinstituted He's gotten news That the other tribes Have realized There are no winners In this war There's no purpose In antagonism So They gave up The way he sees it Is that you've been Forced into opposition Your tribe didn't Start the war But it's fallen To you To end it I'm sorry What It's clear Your efforts Have been successful There's light At the end Of the tunnel The tribes Are tired Of war And will remember The one Who brought them peace Whether you decide It'll be now Or later So Do you want To end the war Now Or continue The crusade Accept the surrender Of the remaining Stripes You will not Participate In their conquest Continue Participating In the conquests Of the remaining Tribes I want I actually Want to play The game The game So That's not The answer He expected You've reached Your goal And had a choice To end the war Without any more Casualties But He accepts Your choice He wants You to focus These Are the new Rival Outposts Your tribe Needs To take control Of This game Is super Super We're On their Side The only way You learn Their secrets It's kind of cute He has a bow I want a bow Where is my Netra weapon The claw It's the Netra Claw chain Does it do Anything How do I Equip It What does This do Oh my god It's Okay New Wong Foo Okay I guess Oh Okay Sure Eu não sei se fiz a escolha certa Eu sei que fazia esta escolha se estivesse a jogar sozinho Mas Acho que acabei de prolongar esta série durante o mais de Godbia So I'm going for it It's fine We'll do it quickly No próximo episódio Aquilo já vai estar tudo feito Até vamos começar já neste episódio Aliás Hum Interessante se calhar A pena É que eu já acabava Por acaso ali Acaba a Dead Zone Se pudesse fazer as missões do Do Moog Só que eu tenho de ter O Ice Suit Para ir fazer a cena dele Sinceramente Hello Breaking down the game Remedy Eu não sei quanto é que a minha dana Wow A lot Goodbye I'm not gonna buy anything Uh Maybe there's Quests I hope not Where does this lead? Ok Interesting Where am I? Oh shit Wow That's That was Matrix Just a glitch And a Matrix Será que eu tenho Isto tem objetivos Já nem sei se estas cenas têm objetivos Não Parece que não Vamos mais a sair daqui Deixa-me ver Journals Sidequests Suits 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 Oxygen Suits Coldzone Suits Ok 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 We can go there We can go there Definitely Let's do it Porque assim Depois eu quero fazer Aqui esta cena Do Shug Suofet Para ir terminar Aqui esta missão Do Moog E já termino esta Deadzone Por completo Cá estamos Só falta o nosso amigo E botar isso Eu não sei se a gente já explorou aquilo ali Provavelmente não Oh no We did it Hello Oh shit Good job Majute Acho que aqui estive Yep Nice Vamos então Até ali de cima Não sei que lado é o mais correto Para lá chegares Mas parece que é o mais correto Parece que é para lá sinceramente Quer dizer aqui Também lá vai ter Items Mais qualquer coisa E ter para explorar E ali também Um broker Provavelmente vai ter ali Uma cena de fast travel Poderá ser útil no futuro Para já Tem-se revelado Ser a coisa mais útil Sinceramente Poder fazer fast travel E mesmo assim Desperdiço muito tempo Do meu episódio Em coisas inúteis E realmente Para além deste lens flare Incrível Tem um signpost Parece que eu já usei o upgrade bench Para alguma razão So Peddler Is eager For you Igles Is 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 Area Completed Nice So The Majute Down there We can Just Climb over This By Ourselves And Be Done With It Outro Declare Vamos matar O Swole Swole Neste Episódio Se fizermos Aqui Um Boa Estenda Este Festa Tera Bom Mas acho Que isto é Só um Sinal Que vai Dar Ao Rei De Ao Suto Oh my god Oh Shit Ok 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 É Este Este They blew The I'm Stuck I'm Actually Stuck In A Fucking Tree We did it Ah este Cache Da Minha Equipa Ok Is He Oh I guess He is Ok Something Happened Here Something Funny Happened And It Hacked Me There's A Territ There Still Loving Grenades Ok Let's See What's Up Biopoints Penso Que preciso De novo Probablemente E um Old World Gadget Só Agora Esta é ele Doai That's A Match Now You Can Ping All The Dishes You Like Spin That Paddle To Turn The Ping Dish Properly No Pings There Only Pongs No Pings There Only Pongs Ping 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 You Found A Trans Message It's In The Mountains It's Fucking Far Away Oh My God No Now What Why Is This So Far Away Fuck This Game Man Fuck This Fucking Game Should We Go There Or What Well I Guess I Guess So Vamos Falar Com Out of Date Primeiro Para Ver Onde Ele Nos Vai Indicar Com A Missão Dele Is Noko Gonna Be Here I Hope So I Give I Give Her A Spot Out Out Of Date Says The Time Has Come For You To Reconcile With Your Past Luper Lupin Is Still Staying In The Camp Where He Was Brought Up He Hopes You Find The Answers You Were Looking For There Even Though Darkness Is Part Your Nature He Suggests You Try To Keep Your Cool As The Best Fighter Is Never Angry He'll Point You In The Right Direction But The Rest Is Up To You This Part Of The Journey Is One You Have To Do On Your Own I'm Doing Everything On My Own Camp Has Always Been There Hidden Deep Inside The Mountains Seems Nice Better Than This Shit Out Of Date Hopes You Find Your Way And The Answers You Were Looking For Once You There He Knows He Said It Before But The Time Has Come To Put An End To The Lupin Reign Of Get It What You Should Get Over There Come Face To Face With Destiny It's Going To Be You Against The Lupin No Rules He Is Happy To Help I Need To Go Says You're Welcome Back Okay So Where The Fuck Is The Lupin Lupin Right Here On The Other Side Okay Glad I Came Here I Guess How Do I Get The Fuck Out Of Here Though I Can Go Out From This Side I Can There's See There's Orange paint Here But There's No Climbables Oh This Game This Game Is Very Friendly To The Player In Every Way Possible So Let's Let's go Let's go We have A face to face With destiny You and me Me Jude Se perder Eu comete Primeiro kill E eu fujo And what is that And what is that Oh my god Oh my god Saying the same thing Is it really saying the same thing It was just a black screen Just leading to that Is this game unfinished Am I playing an unfinished version Of the game And I don't know it Please tell me in the comments Because wow This is something else Ok bro I was kidding You stay here Tread carefully Here This Is Looper Lupin's Camp Cheiro Hey Is that Amjute You motherfucker I'm gonna Kill you bro You have no chill Can I talk to you First Let's agree On Befriend Oh that's not Amjute Ok And you weren't Cutting him It was just It was just a gimmick Lupin says he's been Looking afloat This moment He wanted you to come here And see for yourself Where it all started He was so little When your mother And kin Came here To put an end To his mother Just because She was different A hunter That night The hunter Became the hunted Trapped With nowhere To run He says Your mother Showed no mercy Only vengeance Like their eyelashes He can say that you're not like Your mother There's something different About you Maybe you would have Made a better decision Than she did And let them be They orphaned him Left him alone An outcast And a freak Lupin says He's been reliving The moment Every night Since then He says Your mother And her disciples Started something That couldn't be undone They created The monster He would become He knew His time would come And he was patient So When he got news About your birth He knew How to get revenge That would last That's why He spared you That night He raised the village When you were a child He wanted you To suffer for life Like he had He marked you For life So he'd recognize you When you met again And you'd eventually Remember Where you came from His hunger Grew insatiable Over the years To come He tried But being vegetarian Wasn't in his nature And he couldn't Go hungry I love you But he's never Taken a life For the sake of appetite It's always been About survival And that our true self Is being who we are A deep look Into nature Will make you Understand everything Better And that natural Selection Eliminates And the strongest Survive Fate Is for those Too weak To determine Their own destiny And now The time has come For you To accept yours Finally I get to kill him Pensei que Não iamos andar A porrada Por um momento Sinceramente Well He broke something I guess Now he has A meat A meat Cleaver That's a meat Oh my god What happened What happened What happened What happened I don't need help Where's his bomb Does he not have a bomb anymore You dead Get your initial Upcycled weapon Sorry What did I get Sucks I don't want it Anything else Return to our update Sure We're back Out of date We killed Lupa lupin The world Re-grafted And Well Finished the job I guess Out of date Out of date Says the word About what you've done So far Is spreading The tribes Haven't lost hope Yet He appreciates He appreciates What you've done So far But unfortunately He's had urgent news From his friend From his friend Whiz In the northwest He's unsure About your intentions But hopes You'll support Whiz He says he'll Point you In the right direction But finding Whiz And making sure He gets what He needs Is up to you That doesn't sound Good Out of date's Hunch is real The merc Puff is up next No it's not We're going for Goop Next For sure Out of date Says that Whiz Is worried Now that The northwest World Eater Is stepping up Its activity He explains That Whiz Is working On an Underserf Vessel In order To get To the World Eater But needs Help To get It done Is That Close to it Out of date Suggests That you Should head Northwest As fast As possible And see What you Can do To help He's Happy To help Goodbye I do I do Do Have Have Things to do So Our Revives Now Are Jankati Mas Mas nós No próximo Episódio Vamos Vamos Well Ah não Vamos fazer O arrival Drive Mas eu Mas eu quero dar Já faço Trava Para lá Para já Saber Ou então Vamos fazer O Suits Tunnel E vamos Aqui matar Este Este World Eater Oh This Is Radioactive Let's See Já Tem aqui Algumas missões Que Eu quero Continuar Como Dos Captives Não sei Se Eu acho Que só Aparece Uma vez Os Captives I guess Yeah Tipo É um Cado Estranho Só nos Falta Agora Tipo Dois Corners E Aqui A Clap Dunes Que Eu não Sei O que É Mas Tem aqui Uma missão Aqui Em Partíssima Onde A gente Tem Já Há Muito Tempo Começamos Esta Missão Do Goop E Não A Continuamos Vai Ser No Próximo Episódio You Can Not Fast Travel From Here Wow That Nice Can I Do Now No Ok Boy This Game Makes This Game Makes Everything Easy Ok Pessoal Cá Estamos E Este Episódio Fica Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado E No Próximo Vamos Fazer Aqui As Missões Do Goop Espero Que Vocês Tenham Gostado E Beijo Na Próxima Até Logo Se Nos No O O O No